Olá Recomendadores, aqui é o Romeu do RecomendationBook.com e hoje eu tenho o review da minha nova lanterna de DC, a Lumintop ED-20T Bom, deixa eu mostrar pra você a caixa em que veio veio nessa caixa aqui, Lumintop, lanternas LED, Lumintop aqui várias informações sobre a lanterna, as características da lanterna aqui feito na China lá dentro lá vem essa espuma aqui, espuma, aqui dentro, lá dentro da caixa e a lanterna veio com esse pouch aqui a lanterna entra bem apertada nesse pouch aqui bem apertada nesse pouch pouch bem apertado pela lanterna mas é um pouch de uma qualidade muito boa a lanterna veio com esse Lanier Laranja Lanier Laranja dois O-Rings extra e veio com esse com esse papel lá dentro lá que mostra as características da lanterna e aqui a lanterna aqui a Lumintop ED-20T a lanterna não veio com esse mosquetão aqui eu coloquei esse mosquetão por conta própria da lanterna porque eu gosto de clipar a lanterna pra minha calça jeans o passador de cinza da minha calça jeans e eu gosto de poder clipar a lanterna pra um Lanier ao redor do pescoço então eu não venho com esse mosquetão aqui foi eu que coloquei essa argola e esse mosquetão aqui aqui a lanterna aqui você pode ver aqui o colar aqui anti-enrolamento da lanterna o clipe muito forte o clipe de bolso muito, muito forte o clipe de bolso aqui você pode ver aqui o botão pra ligar e desligar e o botão de modo aqui esse botão aqui é o botão de modo aqui é o botão de ligar e desligar aqui você pode ver aqui o emiter aqui o emiter ali e essa lanterna aqui ela veio ela veio com uma bateria 18650 e essa bateria aqui 18650 ela tem uma porta USB pra você carregar a bateria como se fosse um celular e aqui tem uma luzinha aqui vermelha e uma luzinha verde quando a bateria tá carregando a luzinha vermelha fica acesa quando a bateria tá carregada a luzinha verde acende então você carrega essa bateria aqui como se fosse um celular bateria de uma qualidade muito boa um dos principais motivos pelo qual eu quis pegar essa lanterna aqui é essa bateria incluída aqui que você recarrega pela porta USB a bateria é muito muito conveniente agora por que eu quis pegar essa lanterna aqui bom, eu queria uma lanterna pequena que usasse bateria 18650 pro meu IDC agora especificações essa lanterna essa lanterna tem LED Cree XM L2U2 com uma vida útil de 50 mil horas tem 5 modos essa lanterna baixo, médio, alto, strobe e SOS no alto a lanterna tem 750 lumens no médio a lanterna tem 160 lumens no baixo a lanterna tem 20 lumens a durabilidade da lanterna no alto dura 2 horas 750 lumens 2 horas 160 lumens 8 horas 20 lumens 60 horas essa lanterna aqui ela consegue resistir ao impacto de uma altura de 1 metro e meio ela é resistente a água padrão IPX8 submerge até 2 metros o alcance dessa lanterna é 163 metros e a intensidade dela é 6.645 candela eu não tenho muita certeza o que significa 6.645 candela então se você souber melhor do que eu o que significa 6.645 candela coloca aí nos comentários normalmente esse candela significa que é melhor para uso fora ou dentro de casa mas eu não tenho certeza o que 6.645 candela significa ela trabalha em uma voltagem essa lanterna de 2.8 volts a 8.4 volts você pode usar nessa lanterna duas baterias CR123A ou uma bateria 18650 como já mostrei aqui o tamanho dessa lanterna o comprimento dessa lanterna 123 milímetros e aqui uma polegada de diâmetro aqui sim uma polegada de diâmetro o peso dessa lanterna sem a bateria é 78 gramas e com a bateria 134 gramas ela tem aqui esse colar anti-enrolamento aqui ela tem memória essa lanterna ela se lembra do último modo que você estava usando ela tem reversão proteção contra reversão de polaridade ela tem um acabamento HA3i ela tem aqui esse clipe de bolso aqui que você pode remover esse clipe de bolso pode remover também esse colar aqui anti-enrolamento e você pode comprar para essa lanterna aqui um acessório para montar ela numa arma de fogo com um controle para você controlar ela pela arma de fogo e filtros de cor para armas de fogo agora vamos para a interface da lanterna bom tem aqui o botão de ligar e desligar a lanterna você liga e se lembra do último modo que você colocou então aqui deixa eu ver aqui aqui o modo baixo não aqui o modo baixo aqui aqui o alto e aqui o médio aqui no botão de modo aqui você muda baixo alto médio baixo alto médio desligando a lanterna aqui no botão de ligar e desligar aqui você segura o botão de ligar e desligar por meio segundo vai para o strobe você aperta de novo desliga o strobe segura por meio segundo vai no strobe aperta o botão de modo vai para o SOS aperta de novo vai para o strobe aqui você desliga no botão desligar e desligar então a interface é essa muito simples de usar a interface agora vamos para as vantagens e desvantagens dessa lanterna aqui qual que são as vantagens dessa lanterna aqui bom a interface da lanterna é muito boa você pode configurar essa lanterna aqui se você deixou essa lanterna por último no modo baixo na hora que você apertar de novo deixa eu ver aqui você deixou por último no modo baixo aqui assim por causa da memória dessa lanterna aqui na hora que você ligar aqui vai para o modo baixo na hora que você segurar aqui vai imediatamente para o modo alto então você aperta e segura o botão de modo tem modo alto momentário você aperta aqui vai para o modo baixo se você deixou no modo baixo então essa lanterna aqui interface dela você pode ter acesso imediato ao modo mais baixo se você deixou por último no modo baixo e pode ter acesso imediato ao modo mais alto apertando e segurando o botão de modo a interface é muito boa uma coisa que eu gosto dessa lanterna aqui é que ela tem o tamanho exato de um cubatom tem o tamanho exato de um cubatom ela tem strobe rápido aperta por meio segundo botão de ligar e desligar strobe rápido ela tem acesso instantâneo ao modo mais baixo e acesso instantâneo ao modo mais alto tem um colar anti-errolamento ela tem um clipe de bolsa que é muito muito forte um clipe de bolsa então esse clipe de bolsa aqui é bom para pessoas para soldados e policiais que tem que rolar e correr e pular clipe de bolsa muito forte pode ser bom para você você pula rola e corre agora qual que são as desvantagens dessa lanterna aqui a maior desvantagem dessa lanterna aqui é que ela não tem um indicador de bateria para mostrar quanto que sobra na bateria não tem um indicador de bateria e esse clipe de bolsa aqui ele é tão forte esse clipe de bolsa aqui é mais forte que os clipes dos canivetes do Cold Steel é tão forte esse clipe aqui que é muito difícil de tirar e colocar do bolso agora você deveria comprar essa lanterna aqui bom essa lanterna aqui ela é altamente recomendada para pessoas que querem um pacote completo porque ela vem com uma bateria que você recarrega pela porta USB então ela é um pacote completo essa lanterna aqui essa lanterna é boa para policiais que não precisam de uma lanterna que usa bateria AA e você deveria comprar essa lanterna aqui se você quer uma lanterna compacta no tamanho 18650 e 750 lumens 750 lumens é o suficiente para você e se você gosta da interface aí você deveria comprar essa lanterna aqui bom em conclusão alumintop ed20t é um valor muito bom é altamente recomendado vou deixar o link para você comprar aí na descrição do vídeo eu esqueci de anotar aqui o valor dessa lanterna custou menos de 150 reais eu não me lembro agora o valor exato mas eu vou deixar o link para você comprar essa lanterna no aliexpress aí na descrição do vídeo então checa a descrição do vídeo para ver as especificações e o link da lanterna no aliexpress esse foi o review da alumintop ed20t minha nova lanterna de dc poste seus comentários aí embaixo obrigado por assistir e até mais